Em mais um vídeo de análise tática, em parceria com o meu amigo Slavomir Moravski, nós vamos mostrar a movimentação dos meio-campistas que organizam as jogadas e como que eles já antecedem a circulação de bola, eles já antecedem, já tendo um entendimento do seu espaço para poder dar sequência nas jogadas. Agora nós vamos mostrar, iniciar a movimentação do Fábrigas, onde ele já antecede, ele já começa a verificar com o suporte progressivo entre as linhas, oferecendo já condições de receber essa bola e já dar sequência na jogada. Você já vê, por exemplo, as recepções antes de receber a bola, o posicionamento do corpo dele já em direção de onde ele quer já dar sequência, quer já fazer um passe, já quer fazer o controle orientado em um toque. Na verdade ele não ganha espaço, mas ele ganha no potencial de direção, da continuidade da jogada. Então vamos ver ali agora, essa mesma situação, que ele já faz um passe, já dando sequência. Agora o Pirlo, também um grande meio-campista, onde também ele já oferece um passe, já colocando em condições do atacante finalizar a jogada. Mais uma vez o Fábrigas, nessa situação de saída de bola, na primeira fase de construção, e já fazendo um passe para o lateral, que já está em aberto, já está em amplitude. E veja que o momento, antes de receber, ele já identifica os companheiros que estão em condições de receber essa bola e em condições de finalização. Esse é um outro caso, onde o meio-campista já recebe, o Extrema já ofereceu condições de ser lançado. Mais uma vez o Fábrigas fazendo essa situação de apoio na circulação de bola. Vejam também as coberturas ofensivas que são feitas nessa situação de posicionamento do meio-campista e a finalização da jogada.